Fala galerinha, beleza? Voltamos com outro vídeo, mais um vlog aqui no canal, nós estamos no bairro Nossa Senhora do Senhor, aqui na cidade de Itaem. A gente vai fazer um vlog aqui nesse trecho, a gente vai mostrar um pouquinho aqui da praia. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí